Elas possibilitam o fluxo contínuo de veículos nos cruzamentos e que o motorista faça a conversão para qualquer lado. As rotatórias fazem parte do cenário de Palmas e apesar de trazer o benefício de reduzir a velocidade, também provocam alguns transtornos. O transtorno que ela traz é somente nos horários de pico, onde realmente com a demanda de veículos que nós temos hoje e por coincidência nós temos que circular nesses horários, é fato que as rotatórias acabam acumulando um número de veículos muito grande e isso é chamado de congestionamento, isso causa um certo desconforto e um certo incômodo aos condutores. Para estudar e planejar as mudanças necessárias, uma comissão foi criada pela Secretaria de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte e deve apresentar, até o final do ano, uma proposta para que seja implantada nas rotatórias da capital. Nós traçarmos esse planejamento, por onde começar e quando começar, qual a melhor forma de dar início a essas etapas. E sem dúvida, a mais simples é a sinalização. A partir daí, as obras necessárias e o envolvimento da engenharia da cidade, do urbanismo como um todo, como eu citei, em outras avenidas que nós precisamos para atender a nossa demanda de veículos. Uma medida que já está sendo tomada para melhorar o fluxo de veículos foi a adoção de uma rotatória modelo. Nesta que fica entre a LO3 e a NS3, a sinalização está sendo adequada e a instalação de refletores em pontos estratégicos também vão possibilitar uma melhor iluminação. Além da sinalização, uma boa iluminação. É uma rotatória onde nós não temos tanta demanda de veículos. É interessante isso para que a gente possa analisar com critério o que está sendo feito, já que nós estamos falando de um modelo. Vai ser uma espécie de laboratório. Então, nós sentimos hoje a necessidade de uma sinalização bem feita. Vamos tentar fazer isso lá ao máximo, já que é um modelo. E a iluminação. A partir daí, vamos começar a dosar e essa comissão estudar o que mais pode ser feito.